A soltura do empresário Aik Batista, Prisco? O escândalo, o escândalo, mais uma do senhor Gilmar Mendes, que na sexta-feira, véspera de feriado, era greve geral no país. Nós temos imagens do Gilmar Mendes. Exatamente, está ali o senhor Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União de Fernando Henrique Cardoso e por ele nomeado no Supremo Tribunal Federal, é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar o mandato de Dilma e Michel. Vejam só a isenção do senhor Gilmar Mendes. A esposa dele integra o escritório famosíssimo de Sérgio Bermudes, que é advogado de quem? Aik Batista, que ele libertou na sexta-feira. Então, realmente, a coisa está começando a dar uma amarelada no judiciário, no andar de cima. Tivemos já a libertação de empresários, dirigentes partidários, a esposa de Sérgio Cabral, agora a Aik, só falta, semana que vem, ou nessa semana ainda, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, libertar o ex-ministro Zé Dirceu, que da prisão já articula e já maneja todas as ações e as estratégias do PT Trabalhadores. Só falta ele estar já libertado para atuar livremente. Aí, a operação Lava Jato e o Dianne correm sério risco.